Nesta terça-feira, 21 de novembro, uma colisão frontal na rodovia BR-116, próximo à cidade de Divino, em Minas Gerais, deixou uma pessoa morta e outra em estado grave. O acidente envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma Saveiro. Segundo informações, o condutor da Hilux seguia sentido a fervedouro. A Saveiro, ao realizar uma curva, invadiu a contramão, vindo a provocar a colisão frontal e fatal. O condutor da Saveiro foi identificado como Odilon Walter Abreu. Com a força do impacto, Odilon não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. A equipe de socorro da Eco Rio Minas foi a primeira a chegar no local e atuou no resgate do condutor da Hilux. Ele ficou gravemente ferido. A vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital. Também esteve no local do acidente a perícia da Polícia Civil. Conforme relatos, Odilon era morador de Manhoaçu. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente para coordenar o tráfego e auxiliar nas investigações. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente para coordenar o tráfego e auxiliar nas investigações. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente para coordenar o tráfego e auxiliar nas investigações. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente para coordenar o tráfego e auxiliar nas investigações.